Música Que você possa contar com a mesma colaboração que eu tive dos nossos companheiros que aqui estão, que firme e forte, né? Estão sempre dispostos a nos ajudar. Música É uma honra fazer parte de, eu acho que é uma das movimentações sociais mais importantes que existem no mundo. Música Eu me sinto muito honrada com a presença de vocês, cada um que eu estou olhando aqui, cada rosto que eu estou vendo, eu sei que gostam muito de mim, que me querem muito bem, eu quero muito bem vocês, vocês são todos muito queridos. Música E esta noite é a noite que marca a passagem da nossa presidente, agora já anterior, para a presidente atual, Rita Cleto e Virgínia de Moraes. Gente, é um momento tão importante dentro da família Rotary que vocês não podem imaginar. Só que eu vou começar, presidente, falando com a nossa anterior, que hoje passou o bastão. Então eu acho que você encerra o seu trabalho com aquela sensação de dever absolutamente cumprido. Com certeza. Ser rotariana e estar presidente de um clube de Rotary é uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade não só com os nossos companheiros, mas com a comunidade onde nós atuamos. E a minha gestão no ano de 2013, 2014, foi contemplada com muitos projetos. E um dos projetos que a gente mais fiquei, que eu mais fiquei gratificada, foi o ProERD. Na verdade o ProERD é um projeto que já acontece e que o Rotary veio somar, apoiando com a divulgação, e incentivando as prefeituras a estarem atuando com todas as crianças do município de Santana de Panaíba. E essa meta nós atingimos. E isso me fez muito feliz. De 1.300 crianças em parceria com o Rotary de Aldeia da Serra, porque nós não fazemos nada sozinhos. Nós fazemos parte de uma comunidade aqui, na região de Alphaville. São cinco clubes. É Barueri, Barueri Alphaville, Tamboré, Santana de Panaíba Centro Histórico, Santana de Panaíba Aldeia da Serra. E nós todos juntos formamos as engrenagens dessa roda rotariana. É um grande orgulho. E só reforçando, para quem não sabe, esse trabalho que é realizado é um trabalho de conscientização de uso de drogas. Ou seja, é o combate de prevenção ao uso de drogas. E o resultado foi fabuloso. É, esse realmente é a bandeira que o nosso governador Cláudio Moisés levantou. Assim como nós demos a gotinha para a erradicação da paralisia infantil, hoje nós demos a primeira gotinha esse ano para a erradicação das drogas. E se isso é possível, nós vamos trabalhar com todos os nossos mecanismos que temos, de informação, de proteção às nossas crianças, de informação, para que eles se afastem desse grande perigo que hoje acompanha toda a sociedade, independente de classe social. É verdade. É o grande, a terrível vilão da humanidade. Agora, hoje Rita passou o bastão para a nossa Virgínia de Moraes. O que podemos esperar agora na sua gestão? Quais são os seus desafios? Quais são os seus projetos? Bom, os meus desafios nessa gestão é dar continuidade ao programa da ProERD, que é o combate de programa às drogas, e também atender ao projeto voltado para a educação, que é tão solicitado pelo novo governador. E eu pretendo, com isso, iniciar um projeto de meditação para jovens, ou para pais, ou para o corpo docente. Maravilha! E sabe qual é o lema desse ano? Porque cada ano tem um lema. Qual era o do seu? Viver Rotary e transformar vidas. Para este ano? Faça o Rotary brilhar. Através da gestão da nossa nova presidente, Virgínia de Moraes Teixeira. Desejamos todo o sucesso do mundo, que vocês realmente consigam alcançar todos os seus objetivos, e contem sempre conosco, para que a gente possa divulgar, envolver a nossa comunidade nessas ações que só fazem bem para a humanidade. Se a gente puder envolver mais pessoas nos nossos clubes, nossa, quanto mais a gente vai conseguir alcançar, não é verdade, Virgínia? Com certeza! Também fazendo parte da festividade do Rotary, convidados muito ilustres. Como nós estamos tendo a oportunidade de receber Mestre Moacir, do Templo Zulai, aqui pertinho da nossa comunidade, em Cotia. Mas, Mestre, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas será que eu posso frequentar, será que eu posso entrar no templo? Eu preciso ser budista ou não? E, se a pessoa puder entrar, o que ela vai encontrar no Templo Zulai? Ah, sim. O Templo Zulai, obviamente, é uma organização religiosa budista, aberta a todos, não é? E oferece muitas atividades para quem é principiante e para quem sequer conhece alguma coisa sobre budismo. Nós temos, durante a semana, um grupo de estudos, e de técnicas de meditação, que acontecem às quintas-feiras, no período de 1h30 até 15h para as 4h da tarde. Nesse grupo, a gente faz estudos da filosofia budista e antecipado por uma prática de meditação. E, nos finais de semana, existem vários cursos, inclusive de meditação para iniciantes, e também cerimônias de cunho budista. E todos são convidados para conhecer o Templo Zulai, que é aberto para todos nós aqui no Brasil. Sejam todos bem-vindos! E nós vamos conversar agora com Luiz Roberto Franquin, governador assistente de Ivo Nascimento. E, primeiro, que é uma honra recebê-lo aqui nessa festividade, e você que é da nossa região, que é de Aldeia da Serra, eu queria que você falasse para os nossos amigos com relação aos rotarianos espalhados pelo mundo. Hoje, quantas pessoas fazem parte dos clubes do Rotary? Anika, nós temos hoje, no mundo, estimadamente 1 milhão e 300 mil rotarianos. Uma comunidade atuante. Muito atuante, e que se trata, de fato, de uma forma fraterna. Então, nós somos realmente companheiros como nós nos tratamos. E esse envolvimento é tão grande, luta-se sempre pelo mesmo objetivo, pelos mesmos ideais, e claro, para que tudo possa ser feito de uma maneira um pouco mais estreita, para que se troque muitas experiências, acontece anualmente um encontro internacional com um número bastante expressivo de rotarianos. Sim, sim. Existe um evento que é a Conferência Internacional Anual de Rotary. A conferência, ela é o ponto alto, ela é a finalização de uma gestão de um presidente internacional de Rotary. E nós, esse ano, estamos sendo agraciados com a escolha do Brasil, e mais especificamente, São Paulo, para sediar esse encontro, onde esperamos a presença de 30 a 40 mil rotarianos do mundo inteiro. Que maravilha! Então, vocês calculem a pauta deste encontro, quantas coisas serão realizadas, quantos novos objetivos serão determinados a partir dessa grande confraternização. Bom, será um trabalho, assim, fantástico, né? Reunindo tantos representantes do Rotary. E você nos falava também a respeito de algumas ações que já estão pautadas, já para 2015. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse Rotary Day. Sim. O Rotary, Anika, ele foi criado, o aniversário do Rotary é 23 de fevereiro. Então, nós procuramos criar alguns eventos nessa data. E esse ano, o governador Ivo Nascimento, do nosso distrito, que é o distrito 4610, ele pediu que nós fizéssemos todos os 58 clubes do distrito um evento junto à comunidade que ele assiste no dia do Rotary, onde nós denominamos Rotary Day. Por quê? De forma que a gente consiga aumentar a visibilidade do Rotary frente à comunidade. Então, deve ser alguma coisa. Nós teremos atividades de todo tipo. Cada clube tem uma forma de atuar. Cada clube tem o seu cor. Então, mas todos eles atuam sempre junto à comunidade, que é a finalidade do Rotary. Então, nós estamos pensando, e eu, na posição de governador assistente, eu vou assistir a cinco desses 58 clubes. E nós vamos tentar caminhar para fazer um grande evento nesse dia. Com certeza, será mais uma grande movimentação de sucesso promovida pelo Rotary. E a nossa região tem diversos clubes, porque é uma região bastante grande e são divididos por segmentos. Eu vou apresentar a vocês mais alguns presidentes. Aqui ao meu lado, eu tenho o Manuel Luiz da Silva Filho, que é do Rotary Clube Aldeia da Serra. Daqui a pouquinho nós vamos conversar. Aqui eu tenho Lucina Dias Batista, que representa o Rotary Tamboré. Temos também Maria de Lourdes Ventura. Maria de Lourdes representa o Rotary Barueri Alphaville. E nós temos representando Jandira Linda Smith. Nós vamos fazer o seguinte, como todos os Rotaries têm um objetivo sempre comum, mas cada clube tem as suas ações individuais, tem aqueles momentos onde eles definem quais serão os seus principais objetivos. E eu vou começar conversando um pouquinho com a nossa Lucina. Me fala um pouquinho, Tamboré, como é que Tamboré tem agido? Olha, o Rotary Clube Tamboré, eu acho que um dos projetos mais interessantes é o Interclubes. Nós temos uma parceria com o Rotary Clube de Vinhedo. Então é assim, no primeiro semestre eles vêm nos visitar. Aí a gente troca as ideias dos projetos e no segundo semestre nós que iremos lá. É muito bacana, um pessoal agradável, um pessoal maravilhoso e é um grande parceiro. Com certeza, além desse relacionamento que é absolutamente delicioso, a troca de informações com relação ao sucesso, às experiências, isso é que faz realmente essa engrenagem funcionar tão bem. Agora, Maria de Lourdes Ventura, o nosso Rotary Barueri Alphavire, qual tem sido, assim, os principais desafios? Nós temos como um desafio grande o ProJove. O ProJove, nós já formamos, em média, 12 mil jovens e eles já estão no mercado de trabalho. Não nos esquecemos também do curso de alfabetização de adultos. Esse curso, ele está sendo ministrado em todos os residenciais. Nós temos também parcerias com a Argentina. Meu clube, atualmente, tem 43 associados. É um clube muito ativo em que o companheirismo se faz muito presente. Ah, essa palavra. Tanto que no Rotary todo mundo se trata por companheiro. Por quê? É aquela coisa da cumplicidade, do caminhar juntos, de ter sempre os mesmos objetivos e praticar o bem acima de tudo. Linda Smith, isso não é diferente no seu Rotary, que é de Jandira. Nosso forte, onde trabalhamos muito, é com intercambistas internacionais. Nós recebemos jovens de outros países, nós mandamos jovens para outros países e nós trabalhamos bastante nos conselhos, dando apoio para o distrito. Também, nosso clube faz um circuito de saúde em nosso município, que atende milhares de pessoas e realmente ajuda as mais necessidades da cidade. Vocês viram? É uma infinidade de ações, eu diria, é uma infinidade de desafios, mas é uma infinidade de grandes conquistas, como do Rotary de Aldeia da Serra, não é verdade, Manuel? Bom, no Rotary de Aldeia da Serra nós temos um programa bastante interessante, que chama-se Mosaicos de Pirapora, onde artistas ensinam o ofício de produzir mosaicos para os pais, que tem aí uma possibilidade grande de melhorar a sua renda familiar, para auxiliar as crianças da família. A grande proposta do Rotary Internacional é transformar vidas, transformar, gerar oportunidades para que todos possam ter aí um futuro melhor, diminuir as distâncias sociais, cuidar do bem-estar e da saúde. Essa, eu acho que esse é o principal lema dos companheiros do Rotary Clube Internacional. Meus amigos, eu queria fazer um convite muito especial para todos vocês. O nosso coral de Alphaville está completando 20 anos, isso mesmo, e essa data merece uma comemoração especial. Para que vocês saibam, o nosso coral, ele é formado por moradores de Alphaville, de todos os residenciais, e ele é patrocinado pelo fundo beneficente Eico Osaka de Moraes. E o coral está sempre presente nos principais eventos voltados à responsabilidade social aqui na nossa região. No dia 16 de agosto, às 19 horas, o coral apresentará no anfiteatro do Centro Comercial o espetáculo Coral de Alphaville Canta Vinícius de Moraes. Simplesmente imperdível. Os ingressos, apenas 20 reais, e a renda será totalmente revertida para uma das mais importantes ONGs da nossa região. Casa da Criança Excepcional, Maria Maia, de Carapicuíba, que atende crianças com paralisia cerebral. Então vocês vão poder ajudar a Casa Maria Maia e vão se encantar com um repertório especialmente preparado para a comemoração dos 20 anos, coral de Alphaville. Esperamos vocês no dia 16 de agosto, no anfiteatro do Centro Comercial. A Criança Excepcional, Maria Maia e a Criança Excepcional. Am I faráááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Legenda Adriana Zanotto